. 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 Eles tem uma facilidade muito grande. Guarda o ferro lá, uma chave lá, não sei o que é aquilo. Já está aberta a porta.